O povo de Deus, o povo santo, o povo sacerdotal, creio eu que a proposta a esta semana de oração pelas locações sacerdotais na igreja, tem no fundo, contando no fundo, esta condição, esta certeza de que todos somos sacerdotais Ele que oferece coisas santas A vida irmã, como seria diferente, se todos os cristalizados assumissem esta vocação para tratadores das santas, boas, justas, se todos somos sacerdotes dentro da Cristo Deus, desde toda a eternidade, escolheram para si, alguns dos seus seres para serem puristas e místicos de Jesus Cristo na terra aqueles que continuam ao longo dos séculos a perpetuar a palavra dos gestos a própria vida de Jesus, nosso Salvador Estes são os átomos escondidos por Jesus fugidos pelo Espírito Santo que virá-nos escondidos por Jesus que virá-nos ao mundo para serem as flores o treinador de Cristo a essência nós chamamos de Padres e a nossa Padre respeitada a graça pela pelo Sacramentos da Ordem pela inconsistão das mãos de Cristo e pela presa da Igreja é dada a graça do sacerdócio ministerial ministerial e o ministério significa serviço portanto os Padres são servidores do povo do Pai antes são servos do Pai para serem também servos do povo do Pai os Pais são essas pessoas humanas grandes caminhadas de defeitos e determinações de todo o povo que é sempre humano mas como disse o Apóstolo falou na segunda cara para os Coríntios vários principais padres como vasos de argila que contém o tesouro e esse tesouro não é Deus e espectro final são os sacerdotes que ao repetirem os gestos e as palavras de Jesus a última ceia fazem acontecer o sacramento do amor o que é eucaristia e não existe igreja que eucaristia e não existe eucaristia e não existe salva nossa ministerial vejam como é importante para a igreja ser portados com as orações sacerdotais que devemos jamais deixar nos precisamos queridos irmãos se amamos a igreja se nos sentimos como sacerdotal que vem nasce da eucaristia devemos sentir a necessidade de pedir muitas e santas vocações fazer a memória do sacrifício da cruz de difundir o reino de Deus reconciliar o homem com Deus e propagar a mais é isso que o sacerdócio ministerial que os padres são chamados a realizar a sua vida do 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 de sua vida irmã